eu comecei a aplicar ali massa pva no teto essa parede aqui o ederson está começando a fazer a aplicação tem que dar uma preenchida ainda porque tá muito irregular e vai aplicar outra massa se necessário a gente fica mais aplica mais uma tá porque que era esse tipo de textura aqui ó E aí E aí e aí a gente tá vendo não fazendo essa correção e se inscrever no canal eu agradeço se você gostar se inscreva aí vai custar nada para mim aqui eu me desci um pouco o chão vou jogar um pouco mais de água tá muito seco apartamento porque essa lá é que ela é irregular demais aí ela tá pegando dois centímetros ali dois e meio ali dois e um pouquinho é que tá pegando um centímetro ali não cadê tá aqui a solta e para ali já tá pegando quase gente uma lança e a água volta essa daqui a gente fez o teste rodrigo tá lá dentro lixando as outras porque a gente precisa fazer o espaço para tá trabalhando então não vai dar tempo vai ficar uma coisa demorada porque eu tô tendo que aplicar massa para eles vim fazendo acabamento aquela parte já tô começando a colar cerâmica então a gente tem tudo esse material aí para a gente tá aplicando já tá quebrando tô fazendo a colocação tem o revestimento para a gente começar a espalhar depois da da cozinha pronta espalhando o chão aqui em previsão acontecendo toda hora tá no promo direitinho a cerâmica mas a parede não está passeando que eu colocado cola na parede cola na cerâmica no porcelanato porque essa parede está muito irregular é feita de concreto olha aqui ó ó lá em cima tá bom já foi conferido por uma cara da cerâmica então para não envolver o meio de campo a gente preferiu voltar a lixar tá menos essa parede aqui que essa parede ainda vai continuar fazendo o teste com a esponja até mesmo porque ela não é muito grande a parede que não precisou lixar isso daqui ó 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 e eu vou deixar ele aqui também O lugar que eu precisei lixar aqui, ó, foi a quina, principalmente essa quina aqui, vai fazer esse acabamento aqui, ó, vai ficar aqui embaixo aqui, ó, nem lixei ainda, vendo ali a quina, ali eu lixei, tá, e eu percebi que não estufou, tá, que o amigo do Sérgio, aí, do canal Sérgio Arte, pintura decorativa, ele me perguntou se estufava a tinta, ó, a primeira de mão, a tinta não diluí ela, tá, ó, o jeito que vem na lata ela tá aí, não diluí ela, bem grossa aqui, ó, aí com a primeira de mão a gente consegue perceber as imperfeições que tem, que passou, foi aqui, aqui, ó, e aqui, ó, a imperfeição, tá, mas show de bola, tá aprovado, tá aprovado, tá aprovado, só, o show de bola, aí, ó, show, a parte daqui, lá de cima, ó, é isso aí, a gente vai continuar aqui, ó, não esqueça de deixar aquele like, tá, pessoal, a ideia foi boa, essa parte aí funcionou, isso daí é aquela parede que não utilizou lixa, tá, não utilizou essa esponja aqui, pra gente tá fazendo a parte de acertar ela, ficou bom, acho que tá bem pertinho aqui, ó, tá vendo, ó, é a marca da tinta, ó, ó, essa marca riscada é a marca do roubo, que é a primeira de mão ainda, ó, é outro mundo, tudo bom, né, tudo bom,